Situado no centro de Canessas, o solar de Canessas foi concebido para proporcionar o serviço de qualidade, conforto e carinho àqueles que nesta fase da sua vida necessitam de cuidados especiais e também para dar tranquilidade aos familiares que desejam o melhor para os seus entes queridos. Quartos individuais e duplos com WC privativo e aquecimento central. Assistência médica e de enfermagem permanente, ginásio de fisioterapia. Ambos espaços e jardins, rampas de acesso e elevadores. Visite-nos, estamos ao seu dispor.